Sim, sou mesmo eu a ligar-te Sei que estou sem meus regras e eu já não faço parte Dos teus contactos de emergência precisas que alguém te salve Do meu nome no ecrã, a minha voz só em ti como um alarme Acabou tudo tão triste E a culpa que eu pus em ti Hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe? Mas também nunca foi feliz Eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse Tinha feito como tu, batia com as portas todas e aí do que me impedisse Odiavas roupa lá e os toques que eu não usavas, já nem era feminista Tinha os ciúmes das canções e eu lançava aos leões, para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetiza Eu devo ser mansoquista para os amigos, peço em que estou mais a mão na tua lista Sou uma boa, não a tua vida Eu devo ser mansoquista para os amigos, peço em que estou mais a mão na tua lista Falas bem no dia toda a gentia, eu devia fazer o mesmo Mas eu não sou boa a mentir, nem a guardar segredo Acredito, deve ser chato As fotos que eu tenho publicado E as raparigas que adormes cantarem as minhas canções no quarto Chamada não atendida Vamos ser isso um para o outro Deito um ano da minha vida Espero que a próxima deste O que eu não usava, já nem era feminista Tinha os ciúmes das canções e eu lançava aos leões, para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetiza Eu devo ser mansoquista para os amigos, peço em que estou mais a mão na tua lista Chamada não atendida Eu devo ser mansoquista Chamada não atendida Eu devo ser mansoquista Chamada não atendida 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 A CIDADE NO BRASIL